Galera, pede vídeo de noite E o clandestino viaja de madrugada só pra gravar Ah, é nóis cambada, cadê o clandestino channel? Ó a geladeirona batendo atrás Ó o popopopopo da bicha aí atrás Daqui hoje vamos rodar e roletar de noite Vamos fazer uma sequençazinha aí pra vocês Do depósito até o supermercado, né? Talvez saia dois, três vídeos aí, sei lá E vamos ver se eu consigo colocar ele em sequência, né? Obviamente, né? Porque o meu problema aí é colocar ele em sequência, né? Estamos aqui em Sittingburn Sittingburn Os colegas aí já falaram que a rodovia ali tá fechada, né? Acho que vai ser a mesma novela ali da... Daquela última vez lá Estou saindo atrasado Bem atrasado Bem atrasado Vamos ver aqui cadê o papel Vamos ver aqui cadê o papel Vamos ver aqui cadê o papel 6-6-8-2-double-4-5 Benet, Dave Benet Thank you Benet, Dave Benet Como vocês sabem, a média da câmera aí é 15 minutos, né? De gravação sem corte. Hoje na saída aí encontrei o nosso amigo Bitoca, o Melo, o José. O Goiânia ali entrou pra trabalhar direto aí com o Morrison. Tava lá todo verdinho, parecendo uma alfaça. Parecendo uma bacadinha. E entrou pra trabalhar direto aí com eles. E tá feliz da vida. Conquistou o espaço e tudo mais, né? A pessoa cada dia que passa vai sempre melhorando. E é aquele famoso... Aquele famoso ditado, né? Quem tem sabedoria e perseverança vai longe. Porque tem muitos que... Querem ver o resultado rápido. E não tem a paciência de esperar, né? Esperar e construir aí o próprio alicerce. Esse aqui é o ponto. Olha a Aurélia aí. Olha a Aurélia chegando. 3 e 15. E era pra mim ter saído das 12 e... 12 e 15, né? Acho que é uma hora atrasada, hein? Obviamente ontem a gente acabou... Foi o tempo de fazer a pausa aí. Fiz a pausa de 9 horas e... Mas eu não dormi praticamente quase nada. Porque esse horário aqui é fudido. Mas aí o... O boss lá tava apertado lá com os trampos, né? E... Olha o compressor pitando de novo. Os caras tinham acabado de trocar o compressor do caminhão. E já tá aqui a... A visão. Ele tá com problema de novo. E aí, caminhão. E aí, caminhão. Ô, mas a... O farol do Volvo é ruim esse mês de noite? Ele é terrível, né? Porque é luz alta, né? E a farol normal. Mas ele é muito ruim mesmo. Ou melhor, esse daqui é o modelo velho. Ele é melhorzinho ainda, né? Tipo aquele antigo lá. Parece que tem uma luzinha de cemitério aí na frente. Porque não ilumina nada. Nada, nada, nada. Que farol nem é uma vergonha. Não ilumina porra nenhuma. Nos dias de inverno lá, eu lembro... Que aquele outro lá, que tava chovendo. Um pouco de nevoeiro ali. Em condições ruins, né? Climática ruim. Ah, o cara pena pra ver aí na frente, viu? De noite, não vê nada. Nunca vi um farol rundo aqui. Odei esse tanto aqui, né? Ele só pega aqui na frente aqui, mas... Não dá profundidade, né? Não dá profundidade, né? Não dá profundidade, né? Não dá profundidade, né? E agora que eu acendi o farol de milha O farol de milha ilumina só a lateral É que vai mudar muito O meu dia, mas Vamos tomar café aqui Porque o negócio tá difícil Fui dormir ontem Era umas Acho que era umas 11 horas E uma hora da manhã tava de pé aí já de novo Uma ou duas horas Rapaz lá falou que tem que fazer desvio ali O motório do Morst Que a M25 lá Pelo que eles olharam lá Tá fechada Por causa de obra É o famoso É o famoso problema aí Pra quem viaja de madrugada Aconteceu várias vezes lá nos vídeos Da TNT Filmar desvio aí E hoje vai ter mais um E hoje vai ter mais um Praticamente vamos descarregar Nesse supermercado aqui agora Oldshot Ele é um pouquinho pra frente de Guilford Pelas bandas ali Vamos descarregar lá Descer lá pro porto Lá embaixo Lá né Aí é o famoso giro das bananas Aí a gente carrega lá embaixo Vou subir pra Padokud De Padokud Vamos pra Seito Obans Acho que Seito Obans Fechou já E de Seito Obans Pra casa Aí já era E só casa Mas daqui até Chegar lá no porto Tá de boa O problema É do porto subindo Que misericórdia Aí é a hora que Vai dar naquela Oito, nove horas da manhã Que aí é a hora que o sono bate Violentamente Aí é a hora de misturar Café com Coca Coca com Café Com Red Bull Red Bull Com Monster Monster com Café É frio de novo Que aí é bravo Apesar de ser mais cansativo Mas a viagem de noite De madrugada Ela é mais afascinante Tipo eu gosto Não acho ruim não Eu gosto Mas quando dá pra pessoa Descansar bem Apesar que quando A pessoa dorme durante o dia Dormir durante o dia Não dá o mesmo descanso Que dormir a noite toda E obviamente O corpo sente A pessoa envelhece mais Mais rápido Não mais Envelhece mais rápido E o corpo sente A pessoa não descansa Ainda mais dentro de caminhão ainda Tipo eu parar numa área Dessas aí De poço Alguma coisa aí Durante o dia é terrível Porque aí é barulho Pra todo lado É caminhão chegando É caminhão saindo É batedeira É carro É gente falando Então tipo assim A pessoa não consegue dormir direito E De consequência Não descansa Mas a viagem de noite Ela é bem legal A noite todos os gatos São partos Quem não é visto Não é lembrado A249 aqui Agora nós vamos pegar A M20 Esse aqui é o famoso pedacinho Onde corta as lives Quando a gente tá fazendo live Esse pedaço aqui Corta a internet Não pega telefone Não pega nada aqui E M20 M26 M26 M25 M25 A3 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 2 3 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 É chegar lá Bom Vamos ficando por aqui A primeira parte No breu total E mais na frente A gente começa a segunda E vamos fazendo a sequência Até chegar lá no cliente Beleza Sem edição Sem nada É nóis Vamos ficando por aqui Beijo na bunda Se inscreva no canal Você que não é inscrito Compartilha aí o vídeo No seu Facebook Até a próxima E fumo